Falta uma boa do canal, Clever Bess, sextou, é sensacional, se for com o Marlos Viana no Rio de Janeiro, é sensacional, galera, e é isso que eu vou trazer pra vocês, o que rolou de melhor ontem, foram dois shows, e lógico que o canal está trazendo com exclusividade pra vocês, beleza, galera? Já, já, hein, mas antes, aquele recado básico, hein, estamos perto aí de bater a nossa meta de 30 mil inscritos, estamos com 28.900, conto com o apoio de vocês, hein? Então, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha, aqui é o De Olho nos Stories e tem vídeo novo todo dia, hein, se bora pro vídeo, fui! Boa noite, como é que vocês estão? Estou aqui com ele, olha, chumac, olha, o bicho tá no estilo da porra, viu, velho? Rio de Janeiro, e aí, conta aí, Marquinhos, como é que vai ser a programação da gente aqui? Pressão total! É, nois, o bicho já tá aqui, olha, olha o ônibus, olha, pressão, meu irmão! Fala comigo! Rapaz, que pressão é essa, doido? Que isso, velho? Tem uma coisazinha aí, do rapaz do carro. Pegou de prestar, não foi, pai? Então! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Amor, meu amor... Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor...